Um dia eu tava na casa de um amigo meu, né? E tocou a campainha, lá vou eu atender no lugar dele, porque ele tava pintando a casa lá, algo desse tipo lá. E eu batendo papo com ele, saí uma senhorinha com uns quatro, cinco cachorros atrás dela, assim. E eu brincava sempre. Ela tava vendendo uma rifa de um relógio. E eu, I don't have money pra ela. Tinha essa mania, não era pra humilhar, nada disso. Eu tinha, eu gostava tanto do idioma e queria aprender que eu brincava assim e achava que eu me virava. Dava pra fazer. Se a senhorinha desembestou falar inglês comigo, que eu perdi todos os rumos, todos. Eu entendi a palavra, tudo picada que ela me falava, assim. Tudo picado. Entendi mais ou menos o que ela falou, fiquei boca aberta. E falei, ali foi meu basta. Eu não falo inglês e a partir de agora eu vou ter que falar isso aqui, não é possível. Comprei a rifa dela, óbvio. Tinha que dar essa admissão. Abriu a partir dali. E ela não só falava inglês, como falava francês, né? Japonês e espanhol. Ela tinha sido adotada quando criança. Ela veio parar em Limeira ali e tal. Mas tem uma história toda fora do país. E eu falo na página 3 do livro, 4 do livro. Não queira pular etapas. Entenda o curso natural das coisas e acredite que cada fase tem um propósito. A forma com que você reage em uma situação é o que determina o quanto você aprendeu com ela e se já pode passar para novos desafios. Então, tudo é um processo que você aprende. Aprender idiomas também. Então, você vai ultrapassando, seguindo esse processo e alcançando os resultados a partir daí. E aí A CIDADE NO BRASIL